Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? Sim galera, nesse vídeo vou trazer as primeiras impressões, não minhas, mas da galera que já está jogando o Test Drive Unlimited Solar Crown. Se você não entendeu, confere o vídeo de ontem para entender como algumas pessoas já estão jogando o Test Drive antes do pré-lançamento, antes do acesso antecipado. E vai começar amanhã, 5 horas da manhã, horário oficial de Brasília, para quem comprou a Gold Edition. E por que eu resolvi trazer esse vídeo antes das minhas próprias primeiras impressões? Porque amanhã o meu pai vai estar aqui no Rio, ele mora em outra cidade, ele vem fazer um exame e eu vou acompanhar o exame. É daqueles exames um pouco mais complicados que a pessoa não pode ficar sozinha no hospital, então eu vou acompanhá-lo. Não sei em que horas eu volto, mas se tudo der certo, final da tarde, início da noite, estarei em live jogando o novo Test Drive Unlimited Solar Crown com vocês. E da onde eu tirei essas primeiras impressões? Do GT Planet e do Reddit, como eu comentei no vídeo de ontem. Eu consegui achar mais uma gameplay pequenininha no Reddit, o pessoal está com medo de compartilhar as gameplays do jogo antes do lançamento. Eu vou colocar aqui também, espero não levar outro strike por causa desse jogo. Mas enfim, vamos às primeiras impressões. Parece que a baixa densidade do tráfego não mudou muito desde o beta, mas parece que nas rodovias tem um pouco mais de tráfego do que nas áreas urbanas. Em uma live na Twitch, ele visitou uma concessionária alemã e havia pelo menos 3 Audi TT RS e 2 Audi R8 RWS. Então, ainda existem carros repetidos na concessionária. Fica a dúvida se vão aparecer mais carros conforme você sobe de nível. Por outro lado, seria estranho aparecer o R8 e o M4 logo de cara. Os reflexos do jogo ainda estão em baixa resolução e não correspondem ao que está passando na tela. Mostrando, por exemplo, reflexos de edifícios no seu carro quando não há edifícios por perto. A iluminação na concessionária para alguns carros faz com que eles pareçam um tanto quanto fosco, com a pintura fosca. O modo foto parece que não tem diferença nenhuma para os testes beta que eu joguei aqui semana passada e há 3 semanas atrás. Parece ser bem básico realmente, aparentemente não tem nenhuma mudança. Os prédios continuam carregando bem visivelmente enquanto você dirige em direção a eles. Eles até mudam a cor das luzes das janelas de vermelho para azul. As sombras dos personagens parecem estar faltando. Os carros ainda soltam pouco pelo escapamento, pops and bangs, mas com menor frequência. As colisões dos carros parecem não ter muita transferência de piso. Será que é uma maneira que a KT Racing encontrou para mitigar o impacto, para diminuir o impacto? Mesmo assim você perde muito facilmente a direção do carro. Imagino como serão as corridas online, já que não há nenhum tipo de penalidade, não há nenhum tipo de punição nesse jogo. Continua a contagem regressiva no início das corridas. Se você quiser jogar sozinho ainda tem que esperar 10 segundos. A inteligência artificial, os bots continuam parecendo que estão bêbados às vezes. É bom eu frisar que essa gameplay que vocês estão vendo aqui no fundo é minha jogando teste beta e não da versão final do jogo. A gameplay da versão final do jogo é só aquele pedacinho do Alpine A110 2018 que eu posso colocar novamente para vocês assistirem. O Diabo Zigoto, eu falei sobre ele ontem, no vídeo de ontem, ele comenta que a física é definitivamente melhor. Ele disse que sempre escolheu o Alpine, inclusive a gameplay do Alpine é dele, em todas as betas, inclusive o beta na Steam em junho. E posso dizer que jogando sem assistência o carro é muito mais controlável quando começa a perder aderência. Se você sabe como é o Alpine, e eu sei porque eu joguei com o Alpine em todos os testes do jogo, entenderá como quase sempre que ele começa a perder tração ele quase sempre gira e era realmente assim. Esse não é mais o caso e posso presumir que seja o mesmo com outros veículos. Essa é uma notícia muito boa. Na Steam em junho e no mês passado, nos dois testes beta no Xbox, eu não notei diferença nenhuma. Se eles mexeram nisso, é uma diferença maravilhosa porque o controle demorava a vibrar quando o carro começava a distracionar e você simplesmente não conseguia trazer o carro de volta. O Diabo Zigoto também fala sobre a renderização dos prédios e lojas e ele comenta que a renderização está atrasada. Ele acha que é apropriado descrever dessa forma. No modo desempenho, eles levam alguns segundos para preencher os detalhes. E é definitivamente perceptível quando você está apenas dirigindo por aí. Subir de nível e ganhar dinheiro parece que não houve nenhuma diferença em relação ao teste beta do mês passado e a versão de demonstração da Steam. Todas as pessoas que eu li e assisti vídeos, tem um alemão no YouTube que está postando gameplay do jogo. Mas eu não vou botar a gameplay dele aqui, senão é capaz dele me dar strike, né? Acertou! Ah, miserável! Então, subir de nível e ganhar dinheiro não mudou aparentemente. Quando você chegar no nível 10, se você ficar apenas com um carro, tudo bem que os proprietários da edição Gold já começam com seis carros logo no início, né? Mas no início do jogo, se você mantiver um carro só na sua garagem, quando você chegar no nível 10, você já vai ter mais de meio milhão de créditos. Concessionárias, não há uma lista completa dos veículos, né? A gente já sabia disso. Nem a KT Racing divulgou até hoje, faltando menos de 24 horas para o acesso antecipado para o lançamento oficial da edição Gold do jogo. A gente não sabe qual vai ser a lista completa dos carros. Sobre a garagem, finalmente alguém descobriu que não há limite, já que a Gold Edition já deixa os jogadores com seis carros logo de início. Já tem gente com 15 carros na garagem e ela aparentemente é ilimitada, como eu adiantei em primeira mão aqui para vocês. Claro que na garagem do hotel só mostram seis carros, mas os outros ficam no menu de pausa para você trocar e você pode trocar os carros que aparecem na garagem do hotel também. E o Diabo Zigoto encerra as primeiras impressões falando que ele postou isso por vontade própria. Ninguém da KT Racing, nenhum dos desenvolvedores, sabe que ele estava postando isso no Reddit. E, obviamente, ele postou isso no Reddit, aonde o Alex2345678, que está na hora de molhar o biscoito, não é moderador. Porque ele está apagando todas as mensagens de quem está jogando o jogo antecipadamente. Lembrando que só está conseguindo jogar quem comprou a edição de colecionador, aquela de 250 euros. Porque recebe a mídia física do jogo em Blu-ray e aí eles conseguem entrar no jogo. Todo mundo que comprou o jogo, mídia digital, não tem acesso ao jogo ainda, só vai ser liberado amanhã para quem comprou a edição Gold, é claro. Esse mesmo Diabo Zigoto prometeu que vai divulgar hoje, não sei que horas, quando ele voltar do trabalho. A lista dos carros de cada concessionária, ele não mostrou isso. Mas o alemão do YouTube visitou todas as concessionárias e mostrou todos os carros que aparecem. Nesses tópicos do Reddit, já tem muita gente massacrando os fanboys, né? Já tem gente defendendo a Catrace, falando É difícil fazer muito trabalho estando em greve. Que viagem é essa, velho? Sendo que eles entraram em greve antes de ontem, até semana passada não estavam em greve. Então agora a greve vai ser desculpa para o jogo não estar melhor do que está? Meu Deus do céu. E também algumas pessoas estão afirmando que essa ainda é a versão beta. Só que quem está afirmando isso não tem edição de colecionador. Ou seja, é aquele povo que adora falar sobre o que não conhece. E aí a primeira resposta é, como você consegue encomendar um beta físico? Já que a galera está jogando o jogo através da mídia física da edição de colecionador. E aí já tem muita discussão em relação a isso. Os terrenhos defessores do jogo dizendo que essa versão ainda é a versão beta. E quem está jogando afirma que é a versão final do jogo. Eu só não sei se essa gameplay é no Playstation 5 ou no Xbox. Mas o que eu achei estranho, e eu vou colocar em dúvida aqui, É aparecer lá em cima o ping e a perda de pacote. Será que isso é de alguma transmissão na Twitch? Eu não sei, eu nunca transmiti na Twitch, se alguém souber me avisa, me explica aí por favor. De qualquer maneira, amanhã todo mundo que tem a edição Gold vai poder tirar essa dúvida. Eu não tenho dúvida de que essa é a versão final do jogo, eu tenho certeza. Mas para quem duvida, amanhã às 5 horas da manhã, acredito eu que vários youtubers já estarão jogando Test Drive Unlimited Solar Crown. Assim que eu estiver liberado do hospital, do exame lá que o meu pai vai fazer. Chegarei em casa e vou ajustar o horário da live, que a princípio está marcada para amanhã, às 17 horas. Beleza galera? No mais, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de hypar o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal. Beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu galera! Então eu fui! Tchau! Tchau!